Olá, pessoal! Sim! Vamos jogar Vídeos of Mana Finalmente saiu Mas tava muito animado pra jogar Muito, 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 muito animado pra jogar Vamos começar Porque no caso, esse jogo era um que a demo Não ia servir Ele me deu por um Três coisas Para demo Mico 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 Vídeo Mico Mico Chimpe Não Mico 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 Ó Wow! Começamos com a alma da terra tentando fugir. E aí 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 Onde você vai? Eu não pensei que você vai levar a Riza, né? Não, não! Aqui não é nada! Para o lado esquerdo! O que vocês estão fazendo? Não tem uma ideia estranha, né? Oorin, o irmão... Não, não tem alguém. Oh. Eu me adoro, mas nem se divertiram! Não vou sair na parrada mesmo! Meu Deus, eu não vou sair caro! Caramba! Não vou sair na parrada! Larissa, venha me matar! Nosso mais ruim! Eu não vou parar o que vai parar! É forte! Me perdi! É forte! Apenas dorme. Mas não é muito simples. O que? O que tu vai fazer, filho? Aham. Nossa, mas ele quer fugir de real, né? Aham. Ok, eu vou agora. Não te desculpi. Você se preocupa com o lugar alto? Desculpe. Eles estão tentando fugir dessa vila porque ela é a alma do gnomo, que é o espírito da terra. E, pelo que eu entendi, ela tem que esperar alguém aparecer. Ele não quer, porque eu acho que ela vai ser sacrificada. Olha lá. E aí 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 E aí